Garaineni, garaineni no cu Singapere 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 Moro xarajará 순imamente Mas como se não trouxe Talcada Todas as outras Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, e lá, e nem morrer Vini ande, a nisayamura, na mambasamu, na kakasumba, na kakasumba, kwasoheshi, tato shambu Vini ande, ko Haweshi, i hackap, na kakasumba, kakasumba, nisayamur Ixe, eu sou e xe, vai e me e Cicis Ixe, eu sou e xe, vai e me cicis Açaúyada Açaúyada Júlio 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 Açaúyada 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 E vai, e me diz, e me diz, e me diz, e me diz, e vai, e nem morir 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 Música Baba Garayeni, Garayeni novo, siga feliz Baba Garayeni, Garayeni novo, siga feliz Música 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 Música